Olá você que acompanha o grupo Marajoara de comunicação TV Marajoara, canal 50.1, Rádio Marajoara M, a província do Pará, Chimango do Marajó. Olha um caso que revolta e que nos assusta, o motorista de aplicativo. Ele foi preso pela polícia. Segundo a polícia judiciária civil, o cara é apontado como estuprador de passageiras. Já teria feito várias vítimas em Belém e Ananindeua. Meu Deus do céu! O suspeito teria admitido a autoria dos crimes, mas disse que as vítimas consentiram o sexo. Durante a tarde, o motorista de aplicativo foi detido e apresentado na delegacia especializada de defesa aos direitos da mulher, a DEAN, isso no bairro do Marco, em Belém. Josué Teixeira tem 31 anos. Ele é suspeito de ter estuprado pelo menos três passageiras dentro do próprio carro durante corridas aqui em Belém. De acordo com a delegada de plantão, a série de crimes teria ocorrido entre os meses de fevereiro e o mês de abril, sempre no período noturno. As vítimas teriam sido ouvidas lá na DEAN. Baladas nervosas relataram que Josué interrompia a viagem. As ameaçava, inclusive com o uso de uma arma, de uma faca, forçando ali que as passageiras tocassem no órgão genital, entre outros abusos sexuais. Meu Deus do céu, hein? Eu fico pensando nos momentos de pânico dessas moças. Que bom que esse canalha está preso e agora deve responder pelo crime que cometeu. Vou continuar acompanhando e, ao longo do jornalismo do Grupo Marajoara, eu volto atualizando as histórias, hein?